Mais um grande sucesso na nossa carreira Mas você não percebe Por quê? Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu deixo tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Invente uma história e diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Olha, teus olhos tão lindos Se eu ganhar seu abraço, vejo o mesmo rosto Pra mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre, amor nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero Eu te amo Aonde está você? Quando eu Eu te chamo Eu ia poder dizer Te quero Eu te amo Aonde está você? Quando eu Eu te chamo Meu amor Seu filho foi em forma moral Como antigamente Pode imaginar Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Não Por quê? Eu deixo tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Invente uma história e diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Olha, teus olhos tão lindos Se eu ganhar seu abraço, vejo o mesmo rosto Pra mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre, amor nos deixa mudo Ai, diz Queria poder dizer Te quero Eu te amo Aonde está você? Quando eu Eu te chamo Queria poder dizer Te quero Eu te amo Aonde está você? Quando eu Eu te chamo Eu queria poder dizer Te quero Eu te amo Aonde está você? Quando eu Eu te chamo, queria poder dizer Te quero, eu te amo Aonde está você, quando eu Eu te chamo, meu amor